Estavas quinto nos astros O encontro dos sábios Depois de atravessadas as montanhas e os desertos áridos Os percursos levaram-nos à encruzilhada Em sintonia máxima e sincronia elevada Que uniram os seus poderes no altar da deusa Gaia Num nível espiritual mais alto que os Himalaias Em rituais ancestrais, pactos de sangue e mentais Partilharam energia e poderes sobrenaturais Caminharam por vales com abutres e carcaças Sobreviveram em buscadas e terríveis ameaças Na longa travessia pela estrada Na escalada da muralha, outro espado em punho na frente de batalha Meus trabalhos e episódios para cumprir a profecia Arquitetaram magníficos colossos como estria Conhecidos da missão carregam com orgulho a cruz Sabem que a escurida não sobreviverá à luz Secretos como druidas em cantações em canções Poção dilemática, batalha maquiavélica Trapámos pela escuridão, pensação do dragão no circo ou do fogo A revolução esférica Manuscritos, máquinas de metáforas No século XVI seríamos perseguidos O tempo dilemático já nasceu subterrado O segundo piso é mental, não pode ser destruído Fumadores de iluminismo Abrimos mentes a sangue frio como médicos no antigo Egito Culto ao culto, fumo no fundo Pombos anunciam a chegada do teu mundo Juntem-nos vivos ao mundo dos espíritos Juntem deuses, profetas e filósofos Impacto dilemático abrimos braços no espaço Segunda vinda, a terra gira ao contrário Vento império em rotação Esfera dilemática e centro hélico Segunda vinda Sigo elementos, entra no templo Porque os filhos de fogo Numa era onde a música é magia Vento império em rotação Esfera dilemática e centro hélico Segunda vinda Sigo elementos, entra no templo Porque os filhos de fogo Numa era onde a música é magia Ascensão, invasão, o altar do templo Contemplo tribos e legiões viajantes do tempo Todos vêm a testemunhar a mensagem divina Das terras estantes do Vaticano à cidade de Medina O poder do sceptre ao vivo e indireto O pentágono está alinhado, o portal está aberto Os versos materializam-se alguros entre o mental e o físico Sintonia perfeita Trânsito coletivo E vamos para um sítio onde nunca fostes antes Fecha os olhos e concentra-te Só por instantes Sente o tenso demais Um pensamento profundo Redigido alguros entre o paraíso e as trevas deste mundo Já estava escrito o profético, a segunda vinda DL é a emlegacia que não finda Espírito rival, ancestral, conhecimento Expando a tua perspectiva Chegou agora o momento Ouvem-se coros de contestação A multidão reúna-se e gera porção Droga mental no palco Ritual Fumo denso Fumo de incenso Dá-se início ao transo coletivo Chegam os descendentes das doze tribos Para uma nova manifestação É o templo dilemático em movimento Abrimos portais dimensionais Derrimamos, causamos tempestades mentais Imortais Através dos tempos Nós elevamos o pensamento Acima das nuvens Condensamos conhecimento Através do tempo Acima das nuvens Elevamos o pensamento Através do tempo Abrimos do império Em rotação Cheira Milmática Centro-hélico Segunda-vinda Segui elementos Entram no tempo Porque os filmes Foram uma era Onde a música é magia Abrimos do império Em rotação Cheira Milmática Centro-hélico Segunda-vinda Segui elementos Entram no tempo Porque os filmes Foram uma era Onde a música é magia Abrimos do império Em rotação Esfera Delemática Centro-hélico Segunda-vinda Segui elementos Entram no tempo Porque os filmes Foram uma era Onde a música é magia Abrimos do império Para vocês Eu vou te assistir Submarine E aí Como vocêuno D semanas Obrigado Abra a des blas Davidson no mundo.